Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Mito na TV. Olha só o vídeo maravilhoso do nosso presidente, é meu amigo, eu considero o nosso Jair como nosso presidente patriota. Olha só lá em Orlando, nos Estados Unidos, uma belíssima passagem do presidente, onde o presidente me dá um verdadeiro show. É meu amigo, o presidente deu um show, olha só, vamos assistir comigo agora, vamos conferir aqui no canal Mito na TV. Olá Jorge Zé, para os amigos aí, um apelido muito carinhoso e respeitoso né, eu quero te cumprimentar pelas eleições, você teve seu mestre, trabalhou, se empenhou, foi atrás, acreditou em mim né, porque quando eu falei que era mais fácil você ser senador do que deputado, você botou aí as barbatanas pra trás, mas veio, a resposta é essa, tomou posse. Jorge, parabéns pela felicidade, você tem oito anos pela frente, vamos encontrar brevemente aí em Brasília, vamos fazer a nossa parte, não vamos nos entregar juntamente com demais colegas nossos na Câmara e no Senado, e esse Brasil é um país maravilhoso. E muita gente deposita agora confiança em você também, você é uma nova liderança que surge em Santa Catarina e no Brasil. Então, boa sorte a você, felicidades e tá incorporada a família, tá ok? 06, um abraço. Ei menino, tu gostou desse vídeo? Então se tu gostou desse vídeo, menino bonito, patriota, eu peço pra tu se inscrever no canal Mito na TV, deixar o teu like, maroto, e não se esquecer de compartilhar ao máximo, viralizando nos grupos do WhatsApp, Telegram e Facebook. Que espatinho esse vídeo, porque mais pessoa patriota precisa assistir. E conferir que o nosso já é amado e todo mundo, menino. Então fica com Deus e eu te digo, fique atento, que a qualquer momento não me traz outro vídeo pra tu, menino. Fica atento. Ei, 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 ei.